Salve, salve pessoal! Rodrigo Barbati com você para mais um evento de atualidades. Você que se prepara para os diversos concursos onde o nosso tema está presente. Conversamos com você no bloco anterior sobre temas de julho. Neste bloco, temas de agosto de 2014, falando com você sobre o que foi relevante nesse mês. Destacando aspectos econômicos, políticos, sociais, que compõem o retrato dos temas de atualidades do período. Vale sempre recordar a importância e a atenção que você deve dar para esse tipo de tema. Vamos lá, o que mais? Quero falar com você um pouquinho sobre as eleições. Você vai recordar que nós tivemos em agosto o início do horário eleitoral. Nós tivemos as coligações fazendo as suas convenções, definindo as candidaturas para as eleições de 2014. É interessante observar, nesse contexto, quais foram os principais aspectos destacados para esse processo eleitoral. Primeiro ponto que o avalador possa lembrar para você em prova. Nas eleições de outubro, nós tivemos o sistema de biometria aplicado a mais ou menos 17% dos eleitores. Então, é aquela história, a identificação das digitais. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, até 2018, todos os eleitores terão que votar com as suas digitais. O reconhecimento biométrico. Professor, não sei onde o senhor votou, mas onde eu votei, o dedão lá não funcionou. Eu sei, ocorreram muitas críticas, você que acompanhou o primeiro turno viu que tivemos muitos problemas nas localidades que usaram o sistema biométrico. Por exemplo, de Brasília e de algumas cidades do Rio, muitos atrasos provocados por falhas no sistema. Mas a intenção do TSE é essa. Até 2018, todos os brasileiros com o dedão para votar. Essa é a questão central. Aí, lembrado, é o primeiro tema para você recordar. Muito bem. O que mais, hein, professor? Sobre o processo eleitoral, vale lembrar que o mês de agosto é marcante porque a chapa da coligação Unidos pelo Brasil, do PSB, que tinha Eduardo Campos como candidato e Marina Silva como vice, e lançou a chapa e começou a campanha eleitoral, você lembra melhor do que eu o que aconteceu. Nós tivemos um fato marcante nessas eleições, que foram justamente a morte de Eduardo Campos num acidente aéreo. Então, Eduardo Campos veio a falecer. Consequentemente, Marina Silva foi escolhida como candidato à presidência, tendo Beto Albuquerque como vice, ambos do PSB. Você sabe melhor do que eu que no primeiro turno o que aconteceu. Marina Silva, quando as pesquisas surgiram, ela subiu que nem um foguete e caiu que nem um foguete. E acabou terminando em terceiro lugar, com mais ou menos 21% dos votos válidos. Marina Silva, então, ficou em terceiro nas eleições. Vale lembrar. Esse contexto, quando identificado, lembramos que o fator Marina Silva pesou muito, com mais de 20 milhões de votos, etc. Esse cenário acabou trazendo a discussão se quebraríamos a rotina que vem desde 1994 entre PSDB e PT disputando as eleições de maneira mais competitiva. O que acabou não acontecendo. Voltamos à velha rotina. A coligação da presidente Dilma, BT, PMDB e demais partidos, conseguiu, no primeiro turno, ficar em primeiro lugar, com mais ou menos 41% dos votos válidos. Vale destacar. Nesse cenário, a presidente Dilma, então, passa para o segundo turno e vai disputar com aquele que já se esperava anteriormente. Sim, senhor, professor. Vai disputar com quem? Com a coligação do PSDB e demais agremiações, com a Hércio Neves e a Luísio Nunes, no mesmo partido. Este que, no primeiro turno, acabou ficando em segundo, com mais ou menos 34% dos votos. E aí, professor? E aí você precisa esperar o fim de outubro para saber quem ganhou a eleição. Essa é a parte que você vai me ajudar, que você vai ficar de olho no tema. Independente disso, alguns assuntos nós já podemos considerar. Ou seja, você vai falar que o Tirica teve um milhão de votos. Pois é, teve um milhão de votos. Levou com ele mais alguns. Vale destacar. Mas não é isso que eu quero. Eu quero pensar em relação ao Congresso Nacional. extremamente fragmentadas as eleições. Teremos duas dezenas de partidos praticamente ali representados. Mas quero lembrar para você que no Congresso Nacional as eleições nos permitem lembrar quem fica em primeiro na Câmara e quem fica em segundo no Senado. Oh, desculpe. Mas não entendi nada do que eu fiz aqui. Desculpa. Quem fica em primeiro no Senado. Então, quem elegeu mais deputados e mais senadores? Primeiro na Câmara, o Partido dos Trabalhadores com a bancada de 70 parlamentares que encolheu. E no Senado, o PMDB que fica com a maior bancada. Então, se você somar parlamentares da Câmara e do Senado, PT e PMDB continuam sendo as maiores forças do Congresso Nacional. É sempre importante observar que a gente precisa ficar de olho no segundo turno para governadores porque nós temos senadores candidatos a governador que se ganharem deixarão o Senado. Então, consequentemente, vai mudar um pouquinho ainda a composição. Mas pega a Câmara dos Deputados, maior força, PT e segundo o PMDB. Tá. Aí você vai para o Senado. A maior força, PMDB e segundo o PT. Então, são eles as principais bancadas do Congresso Nacional. O vale lembrar. Ok? Então, fica de olho nos resultados do segundo turno para fechar essa questão das eleições. Muito bem. Que mais? Ah, em agosto também tivemos divulgados aí o Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH da ONU, que calcula, vamos dizer assim, a qualidade de vida no mundo. O Brasil, segundo dados da ONU, ganhou uma posição do ranking anterior. Então, sempre interessante lembrar, o Brasil, de 2014, ocupa a 79ª posição. Quando você fala de IDH, vai lembrar, de qualidade de vida, educação, saúde, renda, por exemplo. No relatório, a ONU analisa o avanço dos dados estatísticos do Brasil e mostra realmente que nós melhoramos nas últimas três décadas. sempre interessante lembrar que o IDH se é oficializado, se materializa a partir de 1990 como referência, mas os cálculos realizados levam em consideração, por exemplo, censos anteriores do Brasil, censos de 80, de 90, e que permite essa avaliação da melhora dos indicadores sociais do país. Então, nós teríamos melhorado a nossa participação. Projetando dados antigos e contextualizando hoje, o Brasil realmente avança em três dimensões importantes, que são aquelas que compõem o IDH, a renda, a saúde e a educação. Saúde, na verdade, é medida através da expectativa de vida. Quanto mais pessoas vivem, melhor a sua saúde. Então, vive mais. Então, você consegue prolongar a vida das pessoas. E educação tem a ver com alfabetização, com matrículas. Claro, não estamos discutindo a qualidade educacional, que é um problema no Brasil, você sabe, melhor do que eu. Mas são pontos importantes que o país tem avançado na análise feita pela ONU. Claro que os críticos vão dizer que avançou muito nos anos 90 e 2000, mas esse último período, por exemplo, no governo Dilma, o país caminhou mais devagar. Sem dúvida, há alguns aspectos impactando isso. Um ponto importante aqui. Nesse cenário, o grande desafio é melhorar essa média, diminuir a desigualdade, que no caso brasileiro é um grande desafio. O país ainda é muito desigual, você sabe disso. Então, o grande mote de toda essa discussão é o quanto de desigualdade o país vai realmente reduzir nesse processo. Em quanto tempo vamos realmente avançar para padrões de países ricos. Nesse cenário, lembre-se, vale sempre destacar que o Brasil, considerando então o ranking de 145 países analisados no IDH, o que se coloca aqui é que o Brasil, que atualmente tem essa nota no IDH, que é a nota, o cálculo é feito de 0 a 1, quanto mais perto de 1 melhor, quanto mais perto de 0, pior, e o Brasil melhorou seus indicadores. Agora, se a gente considerar apenas o aspecto igualdade ou equidade de renda, e aí, o que acaba acontecendo para nós? Se a gente considerar só essa questão, a nossa nota cairia bastante. Então, o Brasil está muito longe ainda. Nós estamos aqui com 0,7, mas se considerar a desigualdade de renda, a gente cai para 0,5. A questão central é, tiramos 7,5 na prova? Sim, mas se considerar a renda, a gente fica com 5,5, hein, professor? É, temos um grande desafio de diminuir ainda as desigualdades, a distribuição de renda no país, mas é inegável que há alguns avanços importantes com a redução da pobreza e da miséria. Ok? Colocando esses elementos, o índice de desenvolvimento humano já foi muito lembrado em prova e pode vir a integrar alguma questão nesse sentido. Sobre esse tema ainda, eu queria lembrar que no mês de agosto saiu uma reportagem interessante sobre iniciativas brasileiras na área tecnológica. Uma reportagem falando sobre o lançamento de micro ou nanosatélites pelo Brasil. Então, o Brasil colocou em órbita em 2014 o seu primeiro nanosatélite ou microsatélite com apoio da Rússia. o Brasil lançou o seu nanosat BR-1 que é de baixo custo e simples de colocação e órbita e que desempenha uma função importante para pesquisa e informações espaciais. O Brasil, vale sempre lembrar, quando você fala da questão espacial, que já foi tema de vários tipos de provas, vale lembrar, traz sempre na memória o acidente ocorrido em 2003 na base espacial brasileira no Maranhão, a base de Alcântara, que acabou falhando. Nós tínhamos a missão de lançar o nosso primeiro satélite em órbita com o VLS, o veículo lançador de satélites. É o primeiro satélite feito no Brasil porque a gente faz satélites desde os anos 80, final dos anos 70 e dos anos 80. É colocar em órbita o veículo lançador de satélites, VLS, que a gente não tem a tecnologia e esse processo, vale lembrar, iria ocorrer em 2003. A gente ia fazer o nosso primeiro nanosatélite e colocar em órbita, sozinhos, nós lançarmos. Veja que nós fizemos isso aqui com o apoio da Rússia em 2014. E aí, consequentemente, como teve o acidente em 2003, o nosso programa literalmente acabou indo para o espaço. por quê? Porque os cientistas foram vitimados, morreram, né? Mala parte dos nossos cientistas do projeto morreu, o governo não colocou os recursos no mesmo nível que prometeram e uma década depois a gente precariamente está conseguindo retomar alguma coisa. É importante lembrar também que em Alcântara, no Maranhão, o Brasil tem uma parceria, criou uma empresa com a Ucrânia. então é dinheiro brasileiro e ucraniano, só que você sabe que a Ucrânia está em crise, então também está contribuindo para as dificuldades do nosso projeto. De todo jeito, é um registro importante, um passo pequeno do Brasil nesse cenário. Você sabe melhor do que eu, só para a gente concluir essa discussão aqui, que países que têm o mesmo nível de desenvolvimento do Brasil, como a Índia, já colocaram recentemente não só um objeto não tripulado em órbita que foi até a Lua e agora lançaram em 2014 um que vai a Marte. Então os indianos têm um programa espacial interessante. A China lança veículos orbitados, então coloca pessoas no espaço, como a Rússia já fazia há muito tempo e os Estados Unidos também. Então vale lembrar que nós estamos muito atrás nesse processo. Só para a gente complementar, os danos satélites então permitem a colocação em órbita de satélites de custo baixo para a busca de informação, pesquisa e análise no campo espacial. Vale destacar. Muito bem. Para concluir, qual é a finalidade? Por que colocar um satélite pequeno? Ora, vários estudos, condições atmosféricas, uma questão meteorológica, por exemplo, e outras pesquisas realizadas na questão biológica, estudo, desenvolvimento da vida no espaço, entre outros, são alguns elementos aqui observados para você. Tá bom? Exemplo aqui de exercício, veja essa questão que a CESP fez para o TRT, assim, considerando aspectos relativos ao nível de desenvolvimento científico do mundo contemporâneo, julgue o item seguinte, país emergente ao lado de outras forças econômicas que destacam no cenário global, China, Índia, Rússia, África do Sul, o Brasil optou por desenvolver um programa espacial de modestas dimensões, o que explica o fato de não construir foguetes, nem possuir bases para lançar artefatos. A gente constrói, tem base, a base de Alcântara é um exemplo, então isso aqui está errado. Veja, a organizadora tocou num ponto, mas fala, poxa professor, é uma prova para quê? para analista judiciário, não é uma prova para especialista, é uma questão de atualidades, caiu numa prova do TRT sobre programa espacial. Então é por isso que a gente aborda esse tipo de tema, para esse tipo de questão, para você não tomar susto aí, foi fazer uma prova e de repente se deparou com uma pergunta, com uma questão sobre esse tema, ok? Então destacar, é sempre importante lembrar que atualidades, a gente pensa muito no econômico, no político, mas dá atenção aos temas sociais, mais um exemplo é a questão tecnológica, questão IDH que fala de população, um outro assunto também que você pode considerar e que nesse cenário também nos parece relevante. Então temas importantes aqui destacados para você, social IDH, outro tecnológico, programa espacial brasileiro, vale ficar de olho nesses assuntos também como referência, tá bom? Agora é com você, bons estudos, obrigado a todos, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.